Com a palavra, o senhor prefeito Alisson Bezerra. Tudo bom? Bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui, conversando com cada um dos senhores e das senhoras. É importante pontuar que essa nossa coletiva de imprensa, ela é a primeira de muitos, mas com certeza estaremos sempre para noticiar as informações que são do município da cidade de Mossoró, prezando sempre pela transparência. No nosso governo, a imprensa da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, do nosso país, a imprensa, terá sempre um tratamento de ter conhecimento de tudo que se passa no nosso governo, tudo que se passa na prefeitura. É importante pontuar que essa transparência se dará em todos os momentos da nossa gestão, prezando sempre aqui o... É importante pontuar que essa transparência, ela vai se dar no relacionamento com a prefeitura, com o Palácio da Resistência, sempre com a imprensa, sempre com o cidadão mossoróense e também dentro das secretarias. Há uma orientação minha que todas as secretarias possam estar sempre informando os seus atos e suas ações à população de Mossoró. Tanto a administração direta, a administração indireta, o que nós temos no município, toda a nossa gestão buscará sempre, prezará sempre, pela informação, pela transparência com o povo da cidade de Mossoró. Bem, hoje é importante dizer que nós estamos aqui nessa coletiva para falarmos sobre a situação dos decretos que nós emitimos ainda no sábado. estivemos reunidos durante todo o dia, de manhã cedo até a noite, tanto que os decretos saíram tarde da noite, com nossa equipe, nossa equipe jurídica e econômica do nosso governo, e decidimos decretar a calamidade financeira e administrativa do município de Mossoró, tendo em vista a situação caótica que nós pegamos a prefeitura de Mossoró. Nossa equipe de secretários irá falar sobre cada ponto, sobre cada decreto e todo o arcabouço jurídico, técnico, que nós fizemos questão de colocar nos decretos que nós decretamos no sábado. Ontem à noite saiu mais um decreto, hoje estaremos publicando novas portarias, aliás, ontem à noite foram portarias, hoje à noite novas portarias, e vamos fazer isso à medida da necessidade durante essa semana. Só para vocês terem ideia da situação caótica que está o município, hoje, na nossa chegada na prefeitura de Mossoró, encontramos os computadores apagados. Os computadores da prefeitura de Mossoró apagados, já fizemos questão de tomar as medidas cabíveis, vou deixar aqui para o chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete, Carlos Eduardo, falar das medidas que nós já tomamos, mas, hoje, na nossa chegada na prefeitura, já tomamos conhecimento dos computadores da prefeitura, do Palácio da Resistência apagados, com a informação já de alguns arquivos que estavam lá na prefeitura, é importante dizer, conseguimos já localizar o que estavam e hoje não estão mais, e tomamos conhecimento também de outros secretários que chegaram nas secretarias e encontraram os computadores apagados. é essa informação que nós queremos colocar aqui para os senhores, para as senhoras, tendo em vista, e toda essa situação que se encontra o município, salários atrasados dos servidores, que aqui a nossa equipe de secretários irá falar mais sobre essa questão, tendo em vista também a série de dívidas que nós estamos aqui levantando, nós não vamos passar hoje a quantidade, o número preciso, porque estamos justamente aqui fazendo esse levantamento, mais de uma coisa certa, vamos prezar pela transparência, e, no momento certo, no momento oportuno, no momento que tivermos um levantamento preciso e real, iremos pontuar para a população de Malsoró qual a dívida que nós estamos recebendo à prefeitura. E quero aqui também pontuar que nós vamos sim pagar os salários atrasados dos servidores, há um compromisso nessa gestão de pagar os salários atrasados dos servidores, há um compromisso nessa gestão de pagar os salários que foram deixados pela gestão anterior, nós vamos enfrentar cada problema, há no nosso compromisso de enfrentar todos os problemas que existem na cidade de Malsoró hoje, nós não vamos aqui estar na tentativa de responsabilização de quem deixou os problemas, nós vamos enfrentar os problemas. Agora, a população de Malsoró saberá de cada problema, nada vai ficar debaixo do tapete, a verdade sempre será dita, porque é isso que o povo quer. Eu fui eleito para isso, para trazer a verdade, para mostrar a tona do que está acontecendo no Palácio da Resistência, na prefeitura de Malsoró. E essa parceria, para que a verdade seja restabelecida, é uma parceria que nós vamos ter com os servidores do município de Malsoró, essa parceria que nós vamos ter, que temos aqui com o nosso secretariado, com a nossa equipe, com a nossa gestão, mas principalmente uma parceria diária com o povo da cidade de Malsoró. Ontem eu estive visitando uma visita surpresa e farei isso ao longo da gestão, irei sem avisar e não avisei nem sequer a secretária de saúde, eu convidei a secretária de saúde para uma reunião e na hora eu disse a ela que iria com ela visitar a UPA do Alto de São Manuel. E lá cheguei na UPA e fiz todo o que foi noticiado já, e fiz questão de publicizar nas minhas redes sociais, visitei cada sala da UPA, conversei com os médicos, conversei com os técnicos enfermários, conversei com os enfermeiros, conversei com toda a equipe, e, principalmente, fiz questão de conversar com o povo que lá estava sendo atendido. E já tomamos algumas medidas. A primeira medida é que, no prazo máximo de 15 dias úteis, a UPA do Alto de São Manuel possa contar com três consultórios para atendimento à população. Isso aí vai diminuir o tempo de espera. Imagine se chega um paciente grave e outro está sendo atendido, como é que fica a situação, e se chega a dois, chega a três. Então, já fiz essa determinação e irei fazer isso ao longo de toda a gestão. Então, essa parceria, uma parceria administrativa com o servidor do município, porque eu escutei a demanda do servidor lá, e nós vamos buscar melhorar as condições de trabalho, de valorização também salarial dos servidores. Parceria com os servidores, parceria de toda a gestão que trabalha unida, caminhando para que a gente possa melhorar a cidade de Mossoró e mudar aquilo que a gente está querendo mudar, e, principalmente, parceria com o povo da nossa cidade de Mossoró. Então, eu quero aqui deixar o doutor Franklin, secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso município, doutor Claudemberg, secretário da Controladoria Geral do nosso município, doutor Ivo, também Ivo Franklin, secretário da Fazenda, aqui doutor Katzsos, secretário-chefe do gabinete, doutor Raul, procurador-geral do município, doutor Humberto Fernandes, consultor-geral do nosso município, parte aqui da nossa equipe de secretários. As secretarias temáticas e outros secretários já estão, de fato, também em campo, seja nas secretarias ou estão em órgãos ligados a cada secretaria, como, por exemplo, o secretário de Agricultura, e a gente fez questão de demonstrar isso no sábado, que ele, sábado de manhã, já estava na comunidade visitando o poço que abastece a comunidade Sussuarana, Melancias e outras comunidades, visitando o poço, e de imediato que ele entrou em contato com a gente, pedi que fosse até onde eu estava, no meu gabinete, ele foi lá e eu já determinei que a bomba daquele poço que estava lá quebrado, fosse retirada, mandasse para o Conselho de criar todas as condições para que se restabeleça a água. Eu sei o que é falta de água, e eu não aguento ninguém ficar me dizendo que está com falta de água, eu não vou mandar resolver o problema. Então, são essas ações que nós vamos implementar no município de Mossoró com a tentativa, com a condição de tempo que nós temos. Contramos a prefeitura com salários atrasados. Está atrasado o salário. Dívidas milionárias para se pagar. Situação caótica administrativa. Sem a gente ter acesso nem sequer a documentos dentro de um computador do Palácio da Resistência. E foram apagados. Mas uma coisa é certa. Quero finalizar aqui reafirmando. Vamos enfrentar todos esses problemas. Motivação, compromisso com a cidade de Mossoró, e muito trabalho é o que vai ter durante toda essa gestão. E quero deixar aqui para os nossos secretários, o secretário Regi de Comunicação, que muito bem organizou aqui, certamente estará. E é a nossa determinação, sabe disso, de ter esse contato muito próximo com a imprensa da nossa cidade de Mossoró, do nosso estado, para que nós possamos informar. A imprensa, com certeza, irá contribuir muito nesse processo de informação da população de Mossoró ao longo da nossa gestão. Um forte abraço, bom dia. E eu já retorno a algumas outras ações que são emergenciais, que nós temos que despachar com o restante de secretários aqui do nosso município, para que serviços essenciais, principalmente saúde, não possa parar. Tá ok? Quero aqui já responder duas questões, que talvez fossem questionadas os secretários. Já quero aqui me adiantar. Primeiro, calendário escolar. Estarei discutindo com a secretária Ubeonia como é que vai se dar o calendário escolar. Então, prefiro discutir com a secretária, para que nós possamos ter depois uma informação precisa para comunicar aos estudantes, aos pais e as famílias mossoróenses. Segundo, Covid. Vamos discutir com a secretária Morgana como está se dando hoje em Mossoró o tratamento da Covid e como nós queremos que se dê o tratamento da Covid e, porventura, venhamos a decretar outras ações do município de Mossoró. Vamos trabalhar. Estarei me reunindo hoje, questão de urgência. Ontem estivemos até tarde à noite, sábado também. Enfim, e vamos com certeza hoje mais um dia até que a gente possa, despachando com os secretários os problemas que chegam e que a gente possa dar encaminhamento. Muito obrigado, bom dia e deixo com os senhores secretários aqui a coletiva de hoje. Agradecer ao senhor prefeito Alisson Bezerra pelas palavras. E a palavra agora fica facultada à equipe de secretários para fazer as considerações iniciais e, em seguida, eles ficarão disponíveis para a pergunta dos jornalistas. Obrigado. 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 Obrigado.